O convidado aqui é o professor Antônio José da Costa Filho. O professor Antônio é professor titular da USP. O professor Antônio teve a formação dele, graduação, mestrado, doutorado, tudo em física na USP. As suas pesquisas envolvem biofísica molecular, incluindo a investigação de interações entre biomoléculas. E mais recentemente, ele também se interessou pelo comportamento estrutural de proteínas envolvidas nas vias secretoras não convencionais da célula. Então, gostaria de agradecer antecipadamente aqui o professor Antônio. Gostaria de agradecer o professor Antônio. E então, vou passar a palavra para ele. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. E a palavra está com você, então. Muito obrigado, Márcio. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham aí pelo YouTube. Obrigado, Márcio. Obrigado ao professor Alexandre também, da Comissão de Física Biológica da SBF, pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje e dividir com vocês um pouco do que a gente tem feito aqui na USP, em Ribeirão Preto. Então, o nosso laboratório está no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Campos e Ribeirão Preto. E, como disse o Márcio aí na apresentação, eu gostaria de mostrar para vocês hoje um pouco do que a gente tem feito sobre o papel de algumas moléculas importantes para os processos de secreção chamados não convencionais. Eu entendo que essa é uma audiência que provavelmente tem pouca contato ou convivência com esse tipo de temática, esse tipo de assunto, mas eu vou tentar conduzir vocês até a gente chegar ao ponto de poder entender o que eu estou falando. Então, o que a gente quer entender? Então, como o Márcio falou aí na apresentação, o nosso grupo, já há alguns anos, vem olhando para moléculas, macromoléculas biológicas, especialmente no que diz respeito às suas interações. Onde, então, a interação entre macromoléculas biológicas acontece em basicamente todos. A interação entre moléculas em geral e macromoléculas em particular acontece basicamente em todos os processos relacionados à vida. Então, de alguns anos para cá, a gente tem estado muito interessado em que moléculas que são sintetizadas dentro da célula alcançam o espaço extracelular, está certo? Esse processo de exportar uma molécula do meio intracelular para o meio extracelular é chamado de secreção, como está escrito aqui nesse slide. A via chamada convencional ou via clássica, que aqui nesse contexto de biologia celular não tem nada a ver com mecânica clássica, mas a via clássica, a via convencional, é uma que a gente estuda inclusive no colégio, onde essa molécula que a gente está querendo estudar o seu caminho para fora da célula, que é uma proteína, então a proteína constitui uma classe de macromoléculas biológicas muito importantes para a manutenção da vida, elas são produzidas num local dentro da célula chamada de retículo endoplasmático, aquele aqui mostrado, está certo? Que fica aí na vizinhança do núcleo da célula. Depois de produzidas no retículo endoplasmático, essas proteínas são levadas para uma outra organela dentro da célula chamada de complexo de Golgi, que aqui está, está certo? O complexo de Golgi, tem uma foto dele aqui do lado, essa é uma micrografia, ele é talvez uma das organelas celulares de mais fácil reconhecimento por qualquer pessoa, porque, veja, essa é uma foto tradicional do complexo de Golgi, ele é formado por esses sacos aqui, então tem uns sacos que ficam empilhados uns em cima dos outros, então o Golgi tem essa estrutura de uma pilha de cisternas que são amarradas, então, para poder dar essa estrutura final da organela. Isso está em todos os livros de biologia, por exemplo, do ensino médio, a gente estuda isso, inclusive, quando a gente está no colégio, e o complexo de Golgi funciona mais ou menos como a estação de correio da célula, certo? Então, o complexo de Golgi recebe essas proteínas que têm que ser secretadas, ou seja, mandadas para o espaço extracelular, essas proteínas que têm que fazer isso, elas têm na sua sequência, na sua estrutura, o que a gente chama de um sinal, um peptídeo sinal, que faz com que elas entrem nessa via convencional, o complexo de Golgi vai lá, como eu falei, ele funciona como a estação, como um posto de correio, uma agência de correio, então, ele verifica qual é a proteína, faz algumas modificações estruturais nela, carimba e despacha para o seu endereço final, que pode ser alguma outra vesícula dentro da célula, ou, em última instância, o espaço extracelular que está aqui mostrado. Dentre as proteínas que participam desse processo de secreção convencional, uma família tem nos interessado há algum tempo, que foi identificada inicialmente como sendo a cola que mantém as cisternas do complexo de Golgi, como eu falei aqui, o complexo de Golgi é formado por um empilhamento de cisternas, então, esses tracinhos marcados aqui com essas cepas azuis, que vocês veem, acreditava-se que era formado por essas proteínas que o nosso grupo tem estudando nos últimos anos. Essa constitui uma família de proteínas chamadas GRASPs, daí a brincadeira no slide anterior de GRASP, entender o quê, está certo? E, além desse processo de participação na estrutura do complexo de Golgi, veja, GRASPs é um acrônimo, e ele significa GOLD, esse G aqui é GOLD, Reassembly and Stacking Protein, então, são proteínas de compactação e reestruturação do complexo de Golgi. Então, proteínas são macromoléculas biológicas, essas aí participam, foram identificadas inicialmente como importantes para manter essa estrutura do complexo de Golgi de cisternas desempilhadas, está certo? Então, elas teriam a participação disso aí. Além disso, de uns 15 anos para cá, 20 anos, se mostrou que essas proteínas GRASPs, além de participarem da estruturação do complexo de Golgi, está aqui representado de novo como essa pilha de cisternas, elas participam de um processo de secreção que é chamado de não convencional, está certo? Quando as células são submetidas a situações de estresse, ou seja, quando elas estão, por exemplo, com deficiência de nutrientes, quando elas são submetidas a um aumento brusco de temperatura, a nossa célula tem que se virar para tentar continuar as suas funções normais. Este mecanismo de secreção não convencional ser, então, um mecanismo de salvação e uma alternativa àquela via tradicional, que... Como é que é a via tradicional? Vamos lembrar, sai do retículo endoplasmático, vai para o complexo de Golgi e aí entra para ser secretada por espaço para esse celular. Em situações de estresse, como eu disse, então, a célula se vale de alguns mecanismos que dão um bypass nessa via tradicional na tentativa de continuar funcionando. Essas vias chamadas de secreção não convencional são divididas hoje, classificadas em quatro tipos. E, curiosamente, essa família de proteínas que eu disse para vocês, chamadas de GRASPs, foram, se mostraram muito importantes para dois desses tipos de secreção não convencional. Num deles, esse tipo 4 que está aqui mostrado, essa proteína GRASP, inclusive, foi um negócio super maluco, porque, veja, ela é uma proteína que está... A gente chama de proteína residente do complexo de Golgi. Ou seja, ela está no complexo de Golgi o tempo todo. Mas em situações de estresse, ela, quando assume, entra nessa via tipo 4 aqui de secreção não convencional, ela, de alguma maneira, sai do complexo de Golgi, volta para o retículo endoplasmático e lá ela se engaja em algum vesículo, alguma coisa, uma membrana, e aí secreta coisas para fora da célula, dando um bypass no complexo de Golgi, dá uma banana para o complexo de Golgi. Fala, não quero nem saber de você. Está certo? Esse tipo 4 aqui, esse caminho tipo 4, é chamado de Golgi Bypass. Então, o nosso grupo, no começo, ficamos muito interessados em saber o que acontece, do ponto de vista físico, físico ou químico, para essa molécula sair de uma organela onde ela está, voltar para o retículo endoplasmático, interagir com algum intermediário de secreção, sei lá, eu que intermediário é esse, inclusive, essa é uma das nossas conclusões até agora. Ninguém sabe, a gente também não sabe dizer como é que é isso aí, vou cogitar algumas hipóteses com vocês, e faz esse negócio. Então, veja, quando a gente fala de moléculas dentro da célula, a gente tende a acreditar que as moléculas são seres vivos, que elas pensam e elas sabem o que elas têm que fazer. Então, a proteína sai daqui, vai para lá, liga para o outro. Como é que elas sabem que elas têm que fazer isso? Está certo? Então, esse é um negócio que eu acho que, como físico, e a gente como físico, fica meio intrigado com essas coisas. O pessoal, quando faz esse tipo de descrição em nível de biologia celular, estou mostrando esse slide para vocês, às vezes não se preocupa muito com esse detalhamento molecular. E aí, o nosso grupo aqui, sendo um grupo de biofísica molecular, ficou interessado em saber, tudo bem, quais são os determinantes moleculares disso aí? Como que a molécula faz para sair de uma organela e ir para outra? Com quem que ela interage para secretar? Como é que ela faz isso? Está certo? Então, eu vou contar essa história para vocês agora, na próxima meia hora, ou mais ou menos isso. Então, o que a gente sabe sobre essa família de proteínas? Então, como eu falei, a gente está interessado nessa família de proteínas, graças, que se mostraram, então, hoje a gente sabe, até mais importante para essa secreção não convencional do que para a estruturação do complexo de Golgi. Então, o nome, inclusive, foi dado em homenagem ao complexo de Golgi, mas hoje a gente sabe que o papel mais fundamental dela está nas vias de secreção não convencional, quando a célula está submetida a estresse do que no complexo de Golgi. Elas têm algumas características em comum. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com isso aqui, mas essa é uma representação do que seria a sequência do polímero que dá origem à proteína. Então, a proteína é uma macromolécula biológica, ela é um polímero, é um heteropolímero, formada pela combinação das 20 unidades básicas de aminoácidos que compõem nossas proteínas no geral. Está certo? Então, a gente representa essa sequência nessa fita que está aqui em cima, os números se referem à quantidade de resíduos, quantidade de blocos constituintes que você vai combinar, e esse polímero que, ao ser sintetizado, é linear, a medida que ele é sintetizado, ele vai se novelando e adquire uma estrutura tridimensional. Está certo? Esse é um lugar, um tema de investigação em que os físicos e os químicos contribuíram horrendamente para o entendimento da estrutura da matéria biológica. Como que esse polímero linear assume uma estrutura tridimensional? Como é que ele sabe qual é a estrutura que tem que ser adotada? O nosso grupo não faz isso, mas a gente vai precisar de um pouco dessa informação. Então, essas gráspias têm uma estrutura, uma organização estrutural comum. A estrutura está dividida em dois grandes pedaços, um pedaço que a gente chama, que está pintado de cinza e de preto, de domínio gráspio. Isso aqui é um pouco confuso. Então, a proteína gráspio é formada por um domínio, um pedaço gráspio. E um outro domínio que está pintado aqui de cinza, é claro, que é chamado de domínio SPR. Esse domínio SPR é um domínio que não tem uma estruturação tridimensional bem definida, é um domínio desordenado, ao passo que o domínio gráspio é o domínio mais ordenado. Este domínio gráspio, por sua vez, é constituído por dois subdomínios, dois, eu vou mostrar para vocês já já, estrutura tridimensional, chamados de PDZ1 e PDZ2, está certo? Esses são domínios responsáveis, normalmente, em outras moléculas, por interações entre moléculas de biologia, proteína e proteína, está certo? Além disso, bom, eu vou falar da interação com a membrana já já, está bom? Então, assim, a proteína está dividida em basicamente dois pedaços, quase duas metades, não exatamente a metade, mas quase duas metades, uma delas bem desordenada, SPR, a outra mais ordenada, gráspio, e essa parte mais ordenada está dividida em outros dois pedacinhos, constituídos aí, domínios PDZ1 e 2. Então, as estruturas tridimensionais, essas são estruturas resolvidas, ou a posição dos átomos foi determinada utilizando-se um método físico, que é a difração de raio X, está certo? Então, a gente tem a estrutura tridimensional, aqui apenas o domínio chamado gráspio, está certo? O domínio desordenado SPR, a gente não tem nenhuma informação tridimensional sobre o seu arranjo, os domínios gráspios, que estão aí ordenados, são constituídos, então, pelo, como eu falei para vocês, um pedaço que a gente chama de PDZ1 e um outro pedaço que a gente chama de PDZ2, está aqui, está certo? E aqui estou mostrando para vocês as estruturas tridimensionais conhecidas, das dois representantes de gráspios que a gente tem em mamíferos. Então, nós, por exemplo, temos duas proteínas desse tipo nas nossas células, a gráspio chamada de 55 e a gráspio chamada de 65. Todos os outros seres vivos, a menos das plantas, têm só uma gráspio nas suas células, está certo? Só uma. Então, essa tem alguma vantagem evolutiva, inclusive, esse também é um tema de pesquisa interessante para se estudar, se a gente quiser estudar, como é que evoluíram essas coisas para que os mamíferos tenham duas gráspios, por que os mamíferos precisam de duas gráspios e os organismos inferiores só têm uma. Está certo? Muito bem. A gente sabe, bom, isso do ponto de vista molecular, nós somos um grupo de biofísica molecular, então é aí que a gente começa. O que a gente não sabe? Olha, o que não sabe é o que mais tem sobre essas proteínas gráspios. Lembra que eu falei para vocês que elas basicamente participam de dois grandes eixos de função dentro da célula. Uma função na estruturação da organela chamada complexo de Golgi e uma função nos mecanismos de secreção sob estresse da célula, a UPS aqui, secreção não convencional, um conventional protein secretion. Nesses dois eixos de funcionais e gráspios, tem várias coisas em debate. Primeiro, como é que é o arranjo estrutural dela quando ela faz essa amarração das cisternas do complexo de Golgi, dando origem àquela pilha? Então, há modelos estruturais que são assim, há modelos estruturais que são assim, há modelos estruturais que são assim. Qual é o modelo correto? A gente não sabe com 100% de certeza. O modelo mais aceito hoje em dia é a formação de um dímero como esse que está aí colocado. Então, as gráspios conseguem se ancorar na membrana através de uma ligação de um grupo astrográfico, que está mostrado bem aqui, com essa rabetinha preta. Então, ela é uma proteína de membrana, mas é uma proteína que a gente chama de periférica. É uma membrana que separa a nossa célula, separa também várias das nossas organelas internas. E a gráspio consegue se ancorar na membrana, fica pendurada na membrana através dessa modificação, que é um ácido gráspio, uma cadeia de carbono, que se enfia na membrana e segura a proteína lá dentro. Está certo? Em relação aos mecanismos de secreção não convencional, como eu falei para vocês agora há pouco, pouquíssimo se sabe sobre a participação em nível molecular de gráspios nesses negócios. Ou seja, com quem elas interagem? Existe um intermediário vesicular para fazer o transporte? Como elas saem do corpo astrográfico de volta com o reticantoplasmático? Então, assim, nosso grupo entrou aí. E entrou aí num congresso que eu fui, inclusive eu recomendo, a gente na vida da gente, muitas vezes, fica indo sempre em congresso, que são super específicos da nossa área, mas é bom de vez em quando, estou dizendo sempre, mas de vez em quando, ir em congresso que, aparentemente, não tem nada a ver. Então, esse que é o principal projeto do nosso grupo hoje, começou exatamente num congresso, meio nada a ver, que eu fui em Trieste, anos atrás, e lá eu conheci o colega Márcio Rodrigues aqui, que hoje está na Fiocruz de Curitiba, na época ele era professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Márcio é um biologista celular, está certo? O grupo dele trabalha com explicação de fenômenos de secreção em fungos, nesse caso aí, com esse fungo chamado Criptococcus neoformis, é um fungo, né? Então, ele causa doença, infecta pacientes que estão imunodeprimidos, então é um agente patogênico importante para quem está, por exemplo, hospitalizado, fazendo algum tratamento contra câncer, contra AIDS, contra essas coisas, e o grupo dele tinha muito interesse de entender como é que era o mecanismo de patologia desse fungo. Eu assisti o seminário dele desse congresso, mas nada a ver, o pessoal de biologia celular adora os slides cheios de microscopias e desses esquemas parecidos com o que eu mostrei antes, mas quando você chega lá para falar com eles, eles sabem muito pouco o nível molecular, está certo? E aí, tomando uma bela cerveja, óbvio, acho que tomar cerveja também ajuda a gente a se inspirar e ter ideias, o Márcio sugeriu da gente fazer um tanto de biofísica ou bioquímica dessa proteína graspa, né? O grupo dele mostrou que a proteína graspa desse fungo aqui, criptocóxido, neofomas, é responsável pela secreção do fator de virulência do fungo. Isso também é um pouco confuso, principalmente para nós físicos, então tem um fungo e ele tem um fator de virulência, né? Então, diabetes, né? Não é um fungo, mas é o nome, tá? Só o nome, o fator de virulência aqui, ele é responsável por desencadear o processo patogênico, no caso desse fungo, é um açúcar que é secretado, né? Cuja secreção, ou seja, mandar para fora da célula do fungo, tem a participação da graspa no meio, vocês podem ver nesse slide aqui, né? Então, essa áurea mais clara aqui em volta, essa bolinha no meio aqui é o fungo, né? Essa áurea em torno do fungo é o fator de virulência. Quando você deleta o gene que produz essa proteína dentro do fungo, você vê que não forma mais essa camada de açúcar, e quando você realimenta o fungo com a proteína, você vê que a camada volta a ser formada. Eles mostraram que a proteína graspa desse fungo era responsável pela secreção do fator de virulência. E aí que nós entramos, né? Então, nós somos um grupo de biofísica, mas quando você faz biofísica, você acaba misturando um pouco de biofísica, tanto de biofísica molecular com bioquímica, com biologia molecular, porque a gente tem que produzir a proteína de interesse. Hoje em dia, basicamente, ninguém mais trabalha com a sua proteína de interesse extraída do organismo vivo, né? Então, no passado, por exemplo, se eu queria estudar uma proteína do sangue humano, eu tinha que ir lá tirar o meu sangue e separar a proteína do sangue para poder ir lá estudar, né? O pessoal que estudou, por exemplo, mioglobina no passado fazia desse jeito. Hoje em dia não se faz mais assim, né? Então, você produz a proteína no laboratório através das chamadas técnicas de DNA recombinante. A gente faz isso aqui no laboratório nosso, em Ribeirão Preto, tá certo? Então, produzimos a proteína do fungo, né? Está colocado aqui. E ao longo do tempo, além da proteína do fungo, a gente acabou também começando a estudar as duas graspes humanas, 55 e 65, e a própria graspe da levedura, tá certo? Isso. E fizemos com elas uma caracterização biofísica, estrutural ampla e diversa. E aqui tem um resumo de vários meses ou anos de trabalho com essas graspes, né? Para chegar à conclusão que elas têm uma característica estrutural bastante importante e comum a todas elas, né? Então, aqui estou mostrando para vocês resultados de espectroscopia de ressonância magnética nuclear, NMR, resultados de espectroscopia de dicroísmo circular, né? Utilizando radiação síncroton. Uma, aqui a gente já sabia, uma predição do que a gente chama de desordem intrínseca. E aqui é um ensaio de proteólios, né? Proteólios é a degradação da estrutura proteica, tá? Esse é um ensaio bioquímico, não é biofísico, tá? E esses resultados mostraram para nós que essas proteínas graspes estão na... Se você olhar para uma classificação estrutural de proteínas em geral, né? Então, até tempo atrás, acreditava que as proteínas... Ou elas eram proteínas globulares, que a gente chama proteínas com estrutura tridimensional bem definidas, ou elas podiam sair dessa estrutura tridimensional bem definida e se desnovelar, tá? Esse é um negócio meio aleatório, desestruturado. Hoje a gente já sabe também, de uns 15, 20 anos para cá, que há, na realidade, um espectro quase contínuo de classificações estruturais, e entre elas o que a gente chama de IDPs, que são proteínas intrinsicamente desordenadas, né? Intrinsically Disordered Protein, tá certo? Essas proteínas intrinsicamente desordenadas, elas são caracterizadas por não terem uma estrutura tridimensional única, né? Então, proteínas que a gente chama hoje... A gente chama de bem comportada, mas é óbvio que todas são bem comportadas. Mas as proteínas tradicionais, bem comportadas, globulares, têm uma estrutura tridimensional bem definida, tá certo? E essa estrutura é responsável pela função da molécula. As IDPs, não. Elas podem existir num conjunto, que pode ser bastante amplo, de estruturas tridimensionais, o que confere a elas uma plasticidade funcional muito grande, né? Então, a mesma molécula pode desempenhar um conjunto grande de funções, ao contrário de você ter uma única estrutura que desempenhe uma única função. Então, tem uma vantagem fisiológica nisso aí. Então, a gente mostrou que essas proteínas gráspicas, e essa é uma propriedade que, aparentemente, então, pertence a todas elas, desde organismos inferiores, como levedoras e fundos, até organismos superiores, como as gráspicas humanas, todas elas são proteínas intensamente exordenadas. Se alguém quiser depois saber como interpretar esse de algum desses resultados que eu coloquei aí na tela, fica à vontade de perguntar, que eu explico para vocês, tá bom? Então, a gente misturou aí técnicas de física, de química, de bioquímica, para chegar à conclusão que essas gráspicas são proteínas intensamente exordenadas. Então, veja, aqui tem a primeira grande... Eu vou tentar, ao longo da palestra, oferecer a vocês, ou mostrar para vocês, uma opinião minha do que seria interessante para ter mais gente de física estudando, trabalhando em física biológica e biofísica molecular. E proteínas intensamente exordenadas, certamente, é uma dessas áreas, tá certo? Então, já há uma quantidade de físicos bastante apreciável estudando proteínas intensamente exordenadas no mundo, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista experimental. Veja, se você tem lá uma estrutura de uma macromolécula que não tem uma única estrutura tridimensional, mas que pode coexistir em várias, você já imagina que isso aí seja um desafio, por exemplo, para você fazer predições estruturais computacionais, para fazer mecânica estatística, para fazer qualquer coisa. Então, uma parte dos físicos que estudam proteínas intensamente exordenadas estão interessados em fazer simulações e é um campo que ainda há muito espaço para a entrada de mais gente, principalmente vindo da área de exatas, tá? Então, quem quiser depois conversar um pouco sobre IDPs, a gente pode fazer isso também, né? Então, entender e descrever a estrutura de proteínas intensamente exordenadas é um desafio e que requer ainda, é claro, a colaboração e a participação de mais pessoas vindo, por exemplo, da física, né? Muito bem. Depois que a gente concluiu que essas proteínas graças eram proteínas intrinsicamente desordenadas e que isso confere a elas uma vantagem funcional, né? A gente foi atrás de tentar descobrir aonde estavam as regiões de desordem intrínseca, né? Será que a estrutura toda é intrinsicamente desordenada, ou é só um pedaço dela? Isso pode acontecer, né? Você pode ter uma molécula que é grande o suficiente, tem um pedaço que é bem ordenado e um outro que é meio desestruturado, que pode coexistir em várias conformações. Então, a gente acabou fazendo uma comparação só do domínio graspo. Lembra, antes, esse resultado aqui era proteína inteira, tá certo? Domínio graspo e domínio SPR. Aí a gente tirou o domínio SPR fora, estudou só o domínio graspo e comparou os domínios das graspes dos diferentes organismos, né? Para nossa surpresa, acabamos encontrando que a graspe chamada 65, ela é mais parecida do ponto de vista estrutural e filogenético com as graspes dos organismos inferiores, aqui o CN, o criptococcus e a SCR, a levedura, do que a graspe 55, certo? Essa é uma novidade. Essa seria uma explicação de por que a gente, né? Por que os mamíferos, os organismos superiores, teriam duas graspes, né? Então, tem uma delas que se parece mais com as graspes, com as moléculas e organismos inferiores, né? Curiosamente, essas duas graspes que aqui estão, as humanas, né, certo? Elas estão localizadas dentro do complexo de Golgi em regiões diferentes. Essa é outra coisa curiosa, certo? Essa graspe 55 que aqui está, está localizada numa parte do complexo de Golgi que está mais perto do retículo endoplasmático, lembra? O retículo endoplasmático produz a proteína, depois ela vai para o complexo de Golgi. A entrada no complexo de Golgi se dá pelo lado onde está a graspe 55, certo? Desculpa, se dá pelo lado onde está a graspe 65, tá? E a saída do complexo de Golgi se dá pelo lado onde está a graspe 55. Essa aqui é a chamada face trans do complexo de Golgi, a mais longe do retículo endoplasmático, e essa aqui é a face cis do retículo endoplasmático. Então, a gente começou a perceber, conseguir encontrar justificativas estruturais, moleculares, biofísicas, de por que essas duas proteínas estão localizadas em porções diferentes, por que elas têm funções diferentes dentro do complexo de Golgi nas células de mamí, né? Fomos ainda mais a fundo, né? Pegamos o domínio gráfico, esses aqui são os domínios gráficos, lembra? Então, tinha a proteína inteira, graspe e SPR, tiramos o SPR fora, pegamos só o domínio gráfico, esse que está aí agora para vocês. Depois, dentro do domínio gráfico, tem os dois domínios, PDZ1 e 2. Separamos os dois domínios, estudamos só os domínios PDZ separados, e mostramos que é o domínio PDZ1, esse 1, que nos dá a região chamada de desordem intrínseca, né? É uma IDR, região de desordem intrínseca. Ou seja, a graspe é uma proteína intrincamente desordenada, mas não é a estrutura inteira que é intrincamente desordenada, só essa região do PDZ1. Aqui, de novo, tem um conjunto de resultados de métodos espectroscópicos para vocês. Aqui, novamente, de croísmo circular, que diz para nós, nos dá uma informação estrutural. Aqui, de novo, um espectro unidimensional de ressonância magnética nuclear. E aqui, um experimento que a gente chama de desenovelamento, a gente acompanha o processo em que a proteína vai perdendo essa estrutura, e curvas de desenovelamento, como essa vermelha que aqui está, são associadas com coisas mais globulares, mais tradicionais. E coisas como essa curva preta que aqui está, são de regiões intrínsecamente desordenadas. Então, a gente localizou aonde está a porção de desordem intrínseca. O que é que isso é importante do ponto de vista funcional? Isso é importante do ponto de vista funcional, e lembra, eu falei que o fato de uma proteína ser intrincamente desordenada, ou ter regiões de desordem intrínseca, confere a essa região uma plasticidade para interações bastante grande. Então, a gente acaba encontrando uma justificativa para um achado, que já se sabia na literatura, de por que o domínio PDZ1 tem uma quantidade de ligantes ou parceiros de interação muito maior do que o domínio PDZ2. Ou seja, o CHS tem dois domínios, que estruturalmente, se você olhar para a estrutura dos dois, elas se parecem. Então, não dava para entender por que um tem tantos mais ligantes do que o outro. Nosso grupo, então, foi capaz de explicar por que isso acontece. Porque o domínio PDZ1 é um domínio intrínsecamente desordenado. O PDZ2 é um domínio mais globular, o que dá a ele, basicamente, a capacidade de ligar com um ligante só, com um parceiro só. Então, a gente conseguiu conectar propriedades estruturais biofísicas com um impacto, uma consequência funcional dessas proteínas. Jóia, beleza. Mostramos também que essas proteínas grátis, lembra que tem duas coisas, dois momentos importantes no ciclo funcional delas, né? Quando elas estão ancoradas na membrana, que a gente está representando aqui por essa figura, isso é só uma figura mesmo, não tem nenhum cálculo nesse negócio. Mas a gente está representando a grátis espremida, ensanguichada, entre as duas membranas de cisternas do complexo de Golgi. Então, em um momento do ciclo funcional, a proteína está aí, mas em outro momento do ciclo funcional, ela sai daí e volta para o retículo endoplasmático. Ela está aqui no complexo de Golgi, ela sai do complexo de Golgi e volta para o retículo endoplasmático. Então, o nosso grupo também mostrou que, ao fazer isso, ela sofre uma transição de um estado que a gente chama de mais ordenado, que seria esse, quando ela está entre as membranas do complexo de Golgi, para um estado de desordem intrínseca ou mais desordenado, certo? Que é quando ela sai lá nadando dentro do ciclo plasmo para poder voltar para o complexo de Golgi. Ser intrínsecamente desordenada quando ela está lá nadando, saindo do complexo de Golgi, tem um impacto, uma grande vantagem em ser intrínsecamente desordenada. E se você está lá precisando encontrar parceiros de interação para desempenhar a sua função, então é bom que você seja o bastante promíscuo ou maleável a interagir com os outros. E as regiões de desordem intrínseca são capazes de oferecer essa propriedade para as proteínas grasas, está certo? Então, a gente também mostrou que a proteína faz esse tipo de transição ao sair da membrana, em situações que memetizam a membrana, para estar em solução. Jóia. Começamos a procurar depois disso um pouco sobre essas transições ordenada ou desordenada para outra graspa. A gente fez isso aqui para a graspa do fungo, está certo? Isso aqui foi para a graspa do fungo. Vamos fazer a mesma coisa para a graspa da levedura. A levedura é um... Eu aprendi isso depois de começar a fazer, estudar essa proteína. Então, para o pessoal de biologia celular e de biomol, a levedura é quase como se fosse um oscilador harmônico, está certo? Então, é um sistema modelo para eles super bom, porque eles podem testar um monte de coisas em nível celular, fisiológico, usando a levedura, está certo? Então, é um organismo que tem o seu DNA completamente conhecido, proteônico conhecido, tudo conhecido, tudo. Então, é um sistema modelo onde são testadas hipóteses várias, né? Então, nós começamos a estudar a graça dessa levedura porque esse é um sistema modelo. Vamos ver o que acontece com essa graça de levedura. Em levedura, a graça recebe um nome especial que é GRH1. Então, toda vez que vocês virem nos slides GRH1, essa é a proteína graça de levedura. E começamos a explorar essa transição ordenada e desordenada que aqui estava para outra graça. Para nossa surpresa, ao fazer isso, descobrimos que essa GRH1, ao invés de sofrer uma transição de uma coisa ordenada para uma desordenada, a gente acabou descobrindo que tem uns espectros de criosmo circular, que, por exemplo, ao aumentar a temperatura, na verdade, é melhor ver isso aqui, a gente mimetizou a presença da membrana mudando a constante dielétrica do meio, né? Então, ao fazer variações na constante dielétrica do meio, que significaria a proteína estar se aproximando de uma membrana, ao invés da proteína se desordenar, ela acabava adquirindo outra estrutura ordenada. Ela estava sofrendo uma transição de um negócio ordenado para ordenado. E esse negócio ordenado tinha características de estrutura do tipo beta. Eu sei que talvez a maioria aqui não saiba direito essa nomenclatura, mas a estrutura tridimensional de uma proteína basicamente é formada por dois tipos de arranjos que se repetem, que são arranjos do tipo em Hélice. As duas mais importantes são as chamadas alfas Hélice e a outra folha beta, que é um caso de alfas também. Não sei se vocês se lembram disso, mas quando a gente fala de proteínas que são ricas em estruturas do tipo beta, isso imediatamente salta aos olhos, abre os ouvidos para doenças neurodegenerativas. Então, as proteínas que são responsáveis ou estão envolvidas nos processos patogênicos de neurodegenerescência, como Parkinson e Alzheimer, são proteínas que formam estruturas ricas em folhas beta em algum momento e isso está relacionado com a patogenicidade. É óbvio que aqui uma levedura é uma levedura, pessoal, é uma levedura. Óbvio que a levedura não vai ter problema de doença neurodegenerativa, certo? Então, a gente foi atrás de investigar o que que forma o que é essa estrutura rica em folha beta que a graça que está fazendo. Deve ser uma fibra, a gente chama de uma fibra amilóide, mas nesse caso é uma fibra do tipo amilóide, uma formação de placas amilóides. É algo muito consagrado e muito conhecido no mecanismo de patogenicidade das doenças neurodegenerativas. Aqui, neurodegenerativo não se aplica, né? Então, a gente conseguiu mostrar que essa graça de levedura, GH1, é capaz de formar, então, estruturas fibrilares do tipo amilóide, né? Não tão associado com doença neurodegenerativa, mas elas são capazes de fazer isso. E aí, vamos lá, se a graça de levedura faz isso, será que a graça humana também faz? Pegamos lá a graça de 55 e mostramos também que dados as condições apropriadas, in vitro, aqui são estudos dentro do tubo de ensaio, elas também conseguem formar esse tipo de fibra, aqui a gente tem uma imagem obtida por microscopia eletrônica de transmissão, TEM, e aqui é uma assinatura de uma outra microscopia, só que agora de fluorescência, chamada de fluorescence lifetime imaging, onde você mede os tempos de vida de fluorescência e existe uma assinatura típica para estruturas do tipo amilóide, tá? Então, a gente mostrou que dentro do tubo de ensaio, as graças eram capazes de formar esses arranjos supramoleculares, olha que coisa, né? Primeiro a gente descobriu que elas eram proteínas intrinsecamente desordenadas, ninguém sabia disso, isso dá a elas uma plasticidade funcional. Além de serem intrinsecamente desordenadas, acabamos descobrindo que elas são capazes também de formar essas fibras do tipo amilóide, e a pergunta é para que esses organismos precisam fazer isso, tá certo? Isso in vitro, dentro do tubo de ensaio, será que isso aí acontece também em vivo, ou seja, dentro da célula? Então, fomos lá, aqui a gente foi descambando, a gente começou fazendo biofísica, bioquímica, aqui a gente já estava chegando num negócio aí, eu não vou dizer que é um negócio que é biologia celular, mas parecido, então eu não vou ofender os colegas de biologia celular dizendo que eu faço biologia celular, mas a gente tentou aqui no Labo fazer algo minimamente próximo às situações dentro da célula, então esse foi o trabalho da Natália, uma aluna de doutorado nossa, que mostrou que essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, são as células da levedura, tá vendo? Então aqui tem uma imagem de campo claro, de Brightfield, uma microscopia tradicional, e aí aqui sobreposta tem a imagem de Flynn, que é a microscopia de fluorescência, usando aquela assinatura da fibra do tipo amilóide, então ela foi lá, submeteu a levedura a alta temperatura, a falta de nutrientes, starvation, e mostrou que aparecia um sinal de Flynn, toda a vida que você observar um sinal de Flynn aí, está dizendo que está formando uma fibra amilóide, se você fizer o merger das duas imagens, você vai ver que esse sinal de Flynn está aparecendo exatamente dentro da célula da levedura, ou seja, a graça também é capaz de fazer isso dentro da célula, certo? Eu sou do Ceará, não é? Não sei para que ninguém aqui saiba disso, nunca achei que na minha vida eu ia ganhar a vida fazendo alguém ou algo passar fome, mas está aí eu mandando a levedura ficar com fome para poder ver se acontece o que a gente quer ver, está certo? Então está lá, então mostramos isso também, está certo? Nesse processo de formação do tipo de fibra amilóide reside em uma outra área de investigação em física biológica ou biofísica molecular como queiram, que muito pode se valer ainda da aprovação e da presença de mais físicos, está certo? Então entender a formação, descrever a formação de fibras do tipo amilóide, não só dentro do tubo de ensaio, mas em ambientes celulares ou de tecidos, precisa ainda de métodos quantitativos, tanto experimentais para observação, quanto para a descrição teórica, que pode obviamente ter grande contribuição da comunidade de física. Então fica aí uma segunda coisa para quem está querendo encontrar assuntos interessantes para trazer, de repente, o seu conhecimento em métodos experimentais para fazer observação em célula ou de descrição teórica, estudo de fibras do tipo amilóide é algo super quente, atual e que ainda pode evoluir bastante da congregação da comunidade de física com as outras comunidades. Nesse processo de sofrer transições estruturais, aqui tem uma estrutura monomérica, globulada, bem comportada de uma proteína, eu mostrei para vocês que dependendo das situações, essas proteínas podem sofrer transições estruturais, que a gente chama, e adotar arranjos supramoleculares, um combinado de um monte de moléculas e um deles, está aqui do lado direito, são essas fibras do tipo amilóide. está certo? Essas fibras do tipo amilóide seriam o estágio final de uma sequência de transições estruturais que no meio do caminho a gente teria gotas líquidas, liquid droplets e hidrogéides. Jóia, né? O que isso tem a ver com o que eu falei até agora? Bom, olha, curiosamente, em 2009, eu vou já mostrar o trabalho deles aí, eu destaco aqui esse trabalho, esse artigo de... é um editorial, né? Publicado em Nature, em 2018, certo? Ou seja, há pouco mais de quatro anos aí, um tópico super recente, comentando sobre essa nova fase na biologia celular. Essa nova fase da biologia celular é um... O cara fez um trocadilho aí com o fato de que em 2009 foi reportado pela primeira vez a existência de uma transição de fase líquido-líquido que ocorre dentro da célula, dentro do espaço intracelular, tá certo? Esse foi um trabalho desenvolvido, eu vou mostrar para vocês por dois encabeçados, ou dirigido por dois colegas, um dos Estados Unidos e o outro na Alemanha, mas essa ideia, veja, o espaço intracelular, apesar de ser um pequeno, é um espaço super crowdiado, super lotado de moléculas, e que dá, confere a essas moléculas propriedades que muitas vezes estão fora daquilo que é considerado tradicional na biofísica molecular, na biofísica estrutural, tá certo? Então, a ideia de que esse líquido, que é a estrutura, por exemplo, do solvente ou da água dentro da célula tem características diferentes da água que está aqui dentro do meu copo, por exemplo, é algo que já está aí na cabeça das pessoas há muito tempo. O primeiro relato que se sabe, se conhece, desse espaço intracelular como sendo descrito não por um líquido como esse que está aqui, mas sim por uma emulsão, foi feito por E.B. Wilson, veja que esse é um trabalho de 1899, publicado em Science, então em 1899 o E.B. Wilson já dizia lá, vamos ler aqui comigo, o estudo crítico mostra que o protoplasma, era assim que eles chamavam o citoplasma, que a gente chama hoje, dessas células aí, é um líquido, ou melhor, é uma mistura de líquidos na forma de uma emulsão, está certo? Então veja, em 1899 o E.B. Wilson já levantava a hipótese de que esse ambiente dentro da célula não é um líquido simples como a gente está acostumado de ver por aqui dentro do meu copo d'água, né? Talvez dizer que a água é um líquido simples e tem um pessoal que sou do estudo da água e vai ficar chateado, mas enfim, vocês entenderam a diferença, né? Então, curiosamente, eu olho aqui no artigo de 1899, em 1899 não tinha esse cara aqui para poder acoplar no microscópio, está certo? E tirar foto da célula, está certo? Então o cara tinha que ir lá olhar no microscópio e desenhar na água do lápis se você ver os artigos de microscopia de célula dessa época aí. É muito interessante porque além de ser um cientista o cara tinha que ser um bom desenhista ou arrumar alguém que fosse um bom desenhista aí na equipe para poder fazer o desenho. Muito bem, veja, em 1899. Emulsão, cristais líquidos, polímeros, essa é uma área da ciência de materiais ou da física de materiais, suponho que de repente tem vários de vocês aqui que atuam nessa área muito conhecida da física, da química, da engenharia, deu origem, por exemplo, aqui na física ou na ciência de materiais a uma nova área chamada de matéria mole, soft matter, mas que tinha-se pouca ideia, pouco convencimento da comunidade de biologia celular de que isso pudesse acontecer dentro da célula. então foi só em 2009, de 1899 até 2009, que nós chegamos num nível de desenvolvimento tecnológico que permitiu que fosse observada a formação então desses liquid droplets, tipo uma emulsão dentro da célula. Os colegas que encabeçaram esses estudos foram o Cliff Brangwen e o Anthony Heimer, o Cliff hoje está em Princeton e o Anthony Heimer é do Max Planck em Dresden. Então, esse é um trabalho também publicado em Science 2009, mostrando então pela primeira vez a detecção, a observação da formação desse demixing, desse liquid droplet dentro da célula. De novo, a formação de fases, a separação de fases líquido-líquido que ocorre fora da célula, na física de materiais, química de materiais, engenharia de materiais, é algo super conhecido, super batido. Mas na biologia celular, para descrever uma maneira de organizar o espaço intracelular, essa é uma completa novidade. Inclusive, vou dizer para você já que no começo, não vou nem dizer que isso não é o começo, isso é o começo, isso é 2009, nós estamos em 2022, pouco mais de 10 anos, então a gente está no começo, essa é uma área que está despertando no momento, e ainda há várias pessoas na comunidade, principalmente do lado da biologia celular, que acham que, na verdade, isso aí não tem nada a ver, certo? Que isso aí tudo são artefatos, que são medidas, e que essas transições de fases dentro da célula não tem nada a ver com a fisiologia da célula em si. já o Cliff e o Anthony Heimer basicamente começaram a nova área do conhecimento, eu, a minha avaliação é de que eles estão na linha aí para ganhar o Prêmio Nobel nos próximos anos, está certo? Isso que eles descobriram, confirmaram, já está mudando os livros textos de biologia, então imagina aí o livro texto principal de mecânica quântica, o Quintanodi, ou de Eletromag, seria essa a contribuição que eles estavam fazendo, seria como se eles estivessem modificando os livros textos básicos da área mecânica quântica que seja agora, no da graduação. Então, por exemplo, o livro mais tradicional da área de biologia celular, estou tentando achar ele aqui, é esse, esse livro aqui, não é essa não é edição mais nova, é chamado The Cell, está certo? Esse é o análogo do Quintanodi para a biologia celular, então esse livro, a edição desse ano, desse ano agora, 2022, já veio corrigida para incluir esses processos de formação de transição de fase líquido-líquido dentro da célula no livro-texto que é ensinado na graduação. Então, isso dá um pouco, eu acho, a dimensão da contribuição que esses caras fizeram. Isso impacta porque, veja, agora a gente tem duas maneiras de organizar o espaço intracelular, ou a célula tem duas maneiras de organizar seu espaço intracelular, através de membranas que são delimitadas por, desculpa, através de organelas que são delimitadas por membranas, que são chamadas de membrane-bound, quais que organelas são elas? Essas, o núcleo, em células de eucarioto, o próprio complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, mas, além dessas, tradicionais, há também a possibilidade de arrumar o espaço intracelular através da formação do que é chamado agora de organelas sem membranas, membrane-less organelas. Certo? Esse é o trabalho deles, de 2009, que eles mostraram em células desse organismo chamado C. elegans, que é um minhocão, falar minhocão, o pessoal da biologia vai ficar chateado aí, mas, basicamente, é isso. A formação desses pontinhos verdes dentro da célula, tá certo? São liquid droplets formados por transição de fase líquido-líquido, um demix, né? É como se fosse um óleo em água, Se você tacar óleo dentro de um copo cheio de água, daqui a pouco as duas fases estão separadas, Então, eles mostraram que isso acontece em circunstâncias específicas, tá? E que esses pontinhos verdes têm propriedades líquidas, né? E eles são importantes porque, em um determinado momento da evolução da célula, do organismo, né? Eles se acumulam de um lado da célula e esse lado da célula que tem as células P vão dar origem à linha germinativa do bicho, tá certo? Enquanto o resto da célula, a outra metade, essa célula vai se dividir, quem tem esses granos P verdinhos aí vai dar origem à célula germinativa, responsável pela reprodução, e o resto vai formar as células somáticas dos outros tecidos, né? Eles mostraram que essas gotas eram líquidas, isso aqui é um vídeo que está no material suplementar do pepe, então olha aqui essas duas gotas que vão aparecer aqui, essa é uma propriedade, Eles mostraram que esses granos, olha que coisa incrível aqui, eles deslizam em cima do núcleo, escorrego, coalescem e formam um negócio esférico, tá certo? Então tem propriedade de líquido que é similar a gotas de ovário, né? Depois desse trabalho deles, 2009, uma explosão de trabalhos apareceram na literatura, sempre em revistas de altíssimo impacto, mostrando que essas liquid droplets acontecem dentro da célula com muito mais frequência do que a gente podia imaginar, tá certo? Se mostrou o que acontece dentro do núcleo, está aqui da origem ao nucleolo, mostrou o que acontece nesses chamados corpos de balbiã, em clâncer de sinalização e por aí vai, grânulos de estresse, né? Então começou a pipocar relatos na literatura de que isso acontece com muito mais frequência do que a gente podia imaginar. O que que isso tem a ver com o nosso trabalho? Bom, para a nossa grata surpresa, 2019, ou seja, isso aqui foi alguns meses antes da pandemia, estava aqui no lab e descobri, me deparei com o trabalho desse cara aqui, suponho que vocês não sabem quem é o James Rothman, o Jim Rothman, o Jim Rothman, curiosamente, olha aí que bacana, o Jim Rothman, professor da Universidade de Yale, né? Ganhador do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2013, e o Jim Rothman é físico, tá certo? Então o background dele é em físico, fez graduação em físico, depois na pós foi fazer bioquímica e aí correu para fazer coisas de biologia celular, mas para vocês verem como é importante a gente juntar essas formações e como cabeças, né? Que pensam fora da caixa, vindo para dentro de uma caixa aí dessa, consegue causar revoluções. Então o Jim Rothman ganhou o Prêmio Nobel de 2013 em Medicina em Fisiologia pela descrição do tráfico intracelular de vesículas, que eu mostrei para vocês lá do complexo de Gojo, retém-cadopasmado, complexo de Gojo e tudo. Em 2019, quando foi minha surpresa, quando ele, ele tem uma, pô, o cara é o Prêmio Nobel, Então ele tem uma coluna nessa revista que chama É a Opinião do Jim, Jimsville, sobre qualquer coisa. E aí ele fala assim, seria o complexo de Gojo, o stack, né? Aquela pilha de... Uma fase líquido-cristalina separada? Pô, quando eu olhei isso aí, eu abri os óculos e falei, caraca, será que as proteínas do complexo de Gojo conseguem fazer uma transição de fase líquido-líquido dentro da célula? E a gente poderia ajudar talvez a mostrar ou não essa hipótese? Ou seja, ele está dizendo aí, isso seria uma revolução, né? Ou seja, o complexo de Gojo, uma das organelas mais conhecidas dentro da célula, tipicamente entendida como organela delimitada por membrana, ele está supondo que não é só isso aí, que é mais complexo que isso, que é aquela amarração das cisternas, teria separações de fases líquido-líquido no meio do caminho. Na hora, a gente foi correr, andando exatamente na hora, porque começou a pandemia, mas quando a pandemia deixou, fomos atrás de verificar se as nossas proteínas graças poderiam, então, sofrer separações de fases do tipo líquido-líquido. Esse é o trabalho desse time que está aí. O Felipe hoje é pós-doc na Suíça, Natália está na Alemanha, o Emanuel e a Carol estão aqui comigo fazendo o doutorado, né? Está certo? E aí, pum, a ideia é a seguinte, olha, a gente imagina que dentro do meu copo d'água aqui, as moléculas até podem ser imaginadas do jeito que está aqui do lado esquerdo, está certo? Mas dentro da célula, o ambiente intracelular, como eu disse antes, ele é super populoso, super crowdiado, que chama. Essa é uma simulação, bastante comum e conhecida, e essa ambiente crowdiado, apertado, confere às moléculas capacidade de fazer coisas interessantes, entre elas, transições de fases líquido-líquido, né? Está certo? Então, a gente foi lá e fez isso. Bom, vamos ver, vamos mimetizar um ambiente super crowdiado da célula, dentro do tubo de ensaio, pegamos a nossa gráspia de levedura, o nosso oscilador harmônico, é o nosso sistema modelo, produzimos a proteína no laboratório e mimetizamos esse ambiente super populoso do interior da célula usando uma molécula chamada TEG, polietileno glicol. É uma molécula que não interage com nada, e simplesmente é uma cadeia carbônica que empaçoca o espaço todo dentro do tubo de ensaio, está certo? E a gente mostrou que, dadas essas condições que estão aqui embaixo, então, a nossa GH1, além de formar a fibra do tipo amilóide, é capaz de formar a bolinha, aqui as bolinhas observadas na microscopia de Brightfield, e superimposto com um marcador fluorescente, mostrando que o marcador fluorescente entra dentro da bolinha, está certo? Essa sonda PHT é uma sonda que liga na proteína em regiões hidrofóbicas, que não gostam de água. A gente prepara a proteína, põe a sonda fluorescente, ela entra onde a proteína está estruturada, e aí a gente submete a proteína a fazer a transição de fase líquido-líquido, LLPS, Liquid-Liquid Phase Separation, para mostrar, então, que a proteína está dentro da bolinha, certo? Então, se você sobrepõe as duas, você vê, que é a cor verde da fluorescência, que significa proteína, está realmente dentro da bolinha, que a gente está vendo no Brightfield, ou seja, a nossa graça é também capaz de sofrer separação de fases. Mostramos isso que em diversas condições, aí tem umas imagens mais bonitas, essa é super nova, realmente é bem nova, essa que a Carol me deu aqui ontem, né? E mostramos que ela é capaz de fazer isso em situações que são importantes do ponto de vista fisiológico, por exemplo, em diferentes condições de pH. E eu digo isso porque lembra que eu falei para vocês que a gráficos humanas estão no Complexo de Gojo, e o Complexo de Gojo, curiosamente, apesar de estar em uma região pequena, a face que está voltada para o retículo endoplasmático e a face que está voltada para a membrana plasmática, tem pHs diferentes. Então, é importante a gente fazer esse estudo em função do pH, e a gente mostrou que ela é capaz de formar as nossas bolinhas em todos esses valores de pH, está certo? Qual seria a relevância do ponto de vista funcional? Eu não tenho uma resposta para dar para vocês hoje, esse é o nosso carro-chefe de trabalho aqui no grupo hoje, mas eu tenho um hipótese de trabalho. O nosso hipótese de trabalho é o seguinte, qual seria a vantagem para essa proteína graspa envolvida em secreção de outras coisas para fora da célula, formar liquid droplets dentro da célula? Então, em 2016, está certo? O grupo desse cara aqui, o Vivek Malhotra, em Barcelona, lembra que eu falei que um dos pontos obscuros sobre secreção não convencional é se há um intermediário que transporta, uma vesícula que transporta a carga para fora da célula. Então, em 2016, o grupo dele propôs que há esse intermediário membranar, que está aqui, que ele mostrou aqui a formação dentro da célula. Essa é uma imagem de uma microscopia de eletrônica, de alta resolução, mostrando a formação de uma, eu costumo falar que isso é uma bagaça, um troço meio, que ele propõe que é um troço membranar. ele deu a esse intermediário o nome de CUPS, então CUPS é Compartments for Unconventional Protein Secretion, então os compartimentos para fazer a secreção não convencional, e ele mesmo fala no PP dele que ele é uma convolução de túbulos e vesículas, então é um troço meio, assim, eu encontrei com ele curiosamente, coincidentemente, em 2019 também, um pouco depois de ter encontrado o PP do Jim Rothman, num evento de secreção, e ele disse realmente quando eles publicaram esse paper aqui, eles acharam que era uma membrana porque é o mais óbvio, mas que eles não tinham certeza de ter visto uma membrana disso aí. Então qual é a nossa hipótese de trabalho? Que na verdade isso aí não é uma membrana, isso aí é uma gota líquida separada dentro da célula. Qual seria a vantagem de ter uma gota, de ter um negócio sem membrana para transportar a outra? É que se não tem a membrana, toda vez que você tem uma membrana envolvida, você tem um desafio, que é colocar as coisas para dentro e para fora, passando pela membrana. Se você tem que secretar a coisa para fora da célula e você tiver que agarrar essas coisas no citoplasma, o melhor é que não tem a barreira da membrana. É mais fácil de entrar e sair. Está certo? Então eu acho que o liquid droplet, a separação de fases da grácia, traria uma vantagem funcional. Nós temos dados de separação de fases de grácia dentro da célula, não temos, isso é algo que a gente está em busca agora. Mas a minha hipótese de trabalho é que os campos, ao invés de serem vesículas delimitadas com membrana, são na verdade também membraneless organelas. Está certo? Joia! Depois de mostrado isso para a grácia de levedura, obviamente a gente quis fazer o mesmo experimento com as grácias de mamíferos. Está certo? Então está aí o resultado para a grácia de 55. Mostrando que ela forma também bolinhas em várias condições de pH. Aqui a imagem de fluorescência para mostrar que dentro da bolinha está a proteína, quando você faz o merge, dá dentro. Então ela é capaz de separar de fases em vários valores de pH. E aí vem uma informação bastante interessante que a gente não entendeu ainda, mas que eu fiquei muito motivado, empolgado com ela. A grácia de 55, que é a que está mais longe do reticulinal cosmático, consegue fazer transições de fases em situações que mimetizam o espaço intracelular. A outra grácia, a prima dela, grácia de 65, que é a mais parecida com os organismos inferiores, que está mais perto do complexo de hoje, não faz separação de fases líquido-líquido. Então veja, a gente já tinha detectado que as grácia têm uma simetria funcional e que a razão dessa simetria funcional são suas propriedades biofísicas, de inversão intrínseca. E agora estamos achando que além disso, elas conseguem, uma, fazer separação de fases e a outra não. Mais interessante ainda é que todos os relatos de grácia envolvidas em secreção não convencional trazem como participantes a grácia de 55. Nenhum a grácia de 65. Então é a grácia que faz separação de fases que aparentemente está envolvida na secreção não convencional. Essa outra aqui participa só da estruturação do complexo de glúte. Então parece que nós encontramos uma explicação de por que que uma do ponto de vista biofísico faz secreção não convencional, a outra não faz. Tá legal? Jorge, então, essas são as perguntas que estão aí, são as coisas que eu falei para vocês, não vou repetir, a gente está chegando no fim. Convido vocês a olharem um artigo de revisão que a gente publicou aí no meio da pandemia, acho que é uma coisa que todo mundo fez, já que não dava para ir no lab com a frequência necessária. Vamos escrever artigo de revisão. Então a gente publicou um trabalho de revisão que a gente sumariza todas essas propriedades singulares que nós descobrimos das proteínas grácia, então convido vocês a olharem. Vai ficar gravado, você pode olhar lá depois, está muito bem escrito o trabalho, o trabalho do Felipe, da Natália, do Tiro Pátio, que era um pós-doc daqui do grupo, na Índia, hoje ele está de volta na Índia trabalhando numa indústria farmacêutica, está certo? E aí fica aqui a minha mensagem final para o pessoal, principalmente o pessoal mais jovem que vai começar na física, que está procurando, eu gosto de biologia, mas parece que biologia não tem nada a ver com física. Então, veja, separação de fase líquido-líquido, proteínas implicitamente desordenadas, formação do que se está chamando hoje de condensados biológicos através de separação de fase líquido-líquido, é uma área de atuação que está começando. Então, se você quiser estar no começo de uma nova área de conhecimento, esse é o momento para estar fazendo isso aí. Como eu falei para vocês, 2009 foi o pontapé inicial em que as pessoas se convenceram de que essas coisas aconteciam dentro da certa. Por exemplo, todo o arcabouço teórico usado, termodinâmico, para descrever as transições de fase líquido-líquido dentro da célula. É o mesmo que se faz hoje, é o mesmo que se fazia na década de 50 para os polímeros da física de materiais, está certo? São as teorias de Flores e Huygens para a transição de fase líquido-líquido, para demixing de misturas. É óbvio que os polímeros biológicos são muito mais complexos do que aqueles polímeros para os quais as teorias de Flores e Huygens foram imaginadas inicialmente. Então, é quase aceito, já que será necessário uma nova teoria de demixing para a gente estudar separação de fase dentro da célula. Para o pessoal experimental, o que seria muito interessante é a gente meio que seguir a linha do que se fez, por exemplo, na física de polímeros. Seria importante a gente conseguir medir o diagrama de fase, da transição de fase de uma proteína qualquer dentro da célula. Como é que você vai medir isso experimentalmente? A formação de fases separadas dentro da célula para construir um diagrama de fase ao variar algum parâmetro. Lembra que nesse droplet dentro da célula, diferentemente dos droplets de polímeros da ciência de materiais, esse primeiro, a proteína, já é um polímero muito mais heterogêneo do que os polímeros normalmente encontrados por aí, em situações não biológicas. E além de ter uma molécula de proteína, normalmente tem lá dentro mais do que uma proteína. Os exemplos mais comuns são proteínas e ácidos nucleicos. E se você imaginar que a gente está estudando isso aqui porque tem que secretar a coisa para fora da célula, vai ter a proteína que forma o droplet e a carga, a molécula outra que vai ser secretada. Isso vai sofrer uma transição de fase de alguma maneira. A proteína que é responsável por formar o drop tem que arrastar a outra para dentro do drop. Então você percebe que, por exemplo, fazer um diagrama de fase disso ou medir um diagrama de fase disso não vai ser nada muito trivial. Não há nada feito sobre isso hoje em dia. os grupos mais teóricos computacionais que estão na área estão exatamente correndo atrás de achar os determinantes moleculares ou quais são os tipos de composição de proteínas que contribuem para formar ou não esse droga. Um lado aqui que eu não falei para vocês nada hoje mas que o nosso grupo vem tentando fazer são aplicações biotecnológicas esses condensados. Como é que você pode usar essa formação desses condensados biológicos em alguma aplicação como, por exemplo, o delivery de drogas. mas a gente se forma se serve para fazer secreção se serve, por exemplo, você botar dentro da sua gotinha líquida um fármaco que você vai entregar em algum lugar dentro do corpo humano. Então tem um punhado de empresas aparecendo para usar a formação de condensados biológicos em aplicações biotecnológicas. A gente tem uma parte do nosso grupo pequeno que tenta fazer um pouco dessa aplicação também. Independentemente de que lado você vá estudos mais básicos ou aplicados é certeza que essa é uma área da ciência que requererá no futuro não distante, o futuro na realidade é amanhã, imediato, a combinação de todas essas áreas da ciência. Pode ter tanta física quanto se queira, pode ter tanta química quanto se queira, quanto a biologia. Então esses são projetos que cabem pessoas com formações as mais diversas e que na realidade não só cabem porque seria bonitinho, cabem porque realmente requer visões complementares para fazer a descrição o mais completa possível de um processo de transição de fase dentro de um meio celular. Eu termino por aqui agradecendo as pessoas que fizeram esse trabalho, os nossos colaboradores por aí, que permitiram acesso à infraestrutura pelo mundo, aos nossos financiadores, principalmente a FAPESP, que é a nossa sócia que está no Estado de São Paulo, consegue contar de forma contínua e confiável com o financiamento, também ao CNPQ, a CAPESP, órgãos de financiamento externo que também financiaram esse projeto. E deixo aí o agradecimento, o meu contato para todos, mãos de ideias são sempre bem-vindas, a gente, agora no momento de pós-pandemia e que a nossa ciência vem num momento de baixa no país, tem sido cada vez mais difícil conseguir mais mãos, as ideias, sempre aparecem muito mais ideias do que as mãos a gente tem no momento, mas se você gostou, se interessou, quiser conversar mais, saber mais, está aí meu e-mail, tá bom? O nosso grupo gosta sempre de celebrar as conquistas, tomando uma bela cervejinha aí, ou um espumante, está lá na mão da Dani ali. E é isso, Márcio, muito obrigado pela paciência de todos, obrigado por me escutarem, eu fico à disposição para perguntas agora ou depois, quem quiser me mandar e-mail. Muitíssimo obrigado, pessoal. muito obrigado, então, Antônio, excelente seminário, eu tenho certeza que o pessoal deve ter aproveitado bastante, quem não pôde assistir agora vai, tem oportunidade, o seminário vai ficar disponível lá no canal da SBF, temos algumas perguntas aqui que chegaram pelo chat do YouTube, tá, eu vou ler aqui para você, e aí você fica à vontade aí para ir respondendo, tá, tem uma primeira aqui da Eti Costa, tem várias perguntas da Eti na realidade, eu vou fazer a primeira aqui, depois a gente vai lendo aqui na sequência, tá, a pergunta dela é o seguinte, a fita polimérica apresentada inicialmente com duas regiões distintas, pode-se fazer uma analogia com os exons e introns? Do DNA, é que assim, é ed, né, ed, ed, isso, é que assim, em princípio sim, se você pensar que eles delimitam regiões com funções diferentes de uma macromolécula, né, mas é que os exons e introns dizem respeito a uma outra classe ou categoria de macromolécula biológica que são os ácidos nucleicos, né, aqui a gente está falando de proteína, mas a ideia de ter regiões que coexistem na mesma sequência e que tem, portanto, funções diferentes, sim, em relação a isso, sim, uma pergunta aqui do Rosenberg, que é o seguinte, a GRASP-65 pode ter origem endossimbiótica como o que ocorreu com a mitocôndria? Cara, acho que não, tá, assim, não tenho muita informação para te dizer, mas a hipótese endossimbiótica, ela não se apresenta, em princípio, elas, assim, em princípio, essas duas GRASP-55 e 65, elas têm um ancestral comum, e a gente viu de estudos filogenéticos que em algum momento houve uma separação, uma duplicação gênica, tá certo, que deu origem às duas, então, em antepassados, a gente fez um estudo de antepassados aí, de filogenia, até alguns milhões de anos atrás, tudo mostra que, na realidade, elas vêm de uma duplicação do gênio, tá certo, e não de uma hipótese endossimbiótica, no passado mesmo, no começo, tinha uma só, aí foi evoluindo, evoluindo, com o tempo, o negócio separou, e aí passou a ter duas nos mamíferos, tá? Aí tem várias outras perguntas aqui da Etia, tá bastante curiosa aí com o seu trabalho, pelo visto. Que bom! É o seguinte, me manda um e-mail. O mesmo slide, cita Drosophila melanogaster, plasmole falcípro, assim como bactérias, a graspe pode ser encontrada nesses micro-organismos? Sim, em todos eles, por isso que elas estão lá. Assim, todos os organismos têm graspe, todos os organismos vivos, à exceção das plantas. Elas são encontradas em todos os outros. A graspe de plasmole falcípro e a graspe de trepanossoma cruz são duas que nós estamos começando a produzir aqui no laboratório. Agora, nesse momento, tem dois alunos que entraram aí depois da pandemia que estão, estabelecendo os protocolos para produzir tanto a graspe de plasmole quanto a graspe de trepanossoma, justamente porque elas têm participação em doenças negligenciadas. Estou curioso de saber se essas graspes, por exemplo, têm essas propriedades de formação e sofrer separação de fase nesses patógenos. Então, sim, todos eles têm e estamos começando a fazer. Na fase bem inicial mesmo, de fazer a parte de bioquímica e biologia molecular. tem outra pergunta aqui na sequência. Como a drosófila é muito usada para se estudar alguns de seus genes semelhantes a genes humanos, há os dois modelos de graspe na drosófila? Vixe, agora você me pegou. Eu acho que drosófila só tem uma graspe. Só tem uma graspe. Isso é fácil de achar essa informação, mas acho que é só uma graspe, não tem duas. Outra pergunta aqui. nas imagens de Flynn houve uso de alguma proteína florescente ou apenas corante para visualizar o objeto de interesse? Não, essa é uma coisa bacana desse experimento de Flynn. Essa é uma pergunta interessante, porque, assim, normalmente o que se faz para fazer imagens dentro da célula ou de proteínas é, como você disse, usar uma sonda extrínseca, né, para poder fazer uma marcação. No caso do Flynn, já há alguns anos, o grupo de um cara chamado Chris Dobson, lá de Cambridge, inclusive o Dobson morreu aí durante a pandemia, não morreu de covid, mas morreu durante a pandemia, estava doente já fazia bastante tempo. Então, faz uns 10, 15 anos, eles propuseram uma maneira de você medir Flynn que usa uma fluorescência intrínseca, tá, na região do visível. Então, você cita a sua amostra em torno de 370, 390 nanometros e ela tem uma fluorescência intrínseca quando forma a estrutura em folha beta, tá, certo? Isso é uma outra coisa interessante que até onde eu segui mais ou menos os reportes sobre a origem dessa fluorescência, eles supunham que era a delocalização da nuvem eletrônica em cima da folha beta é que dá origem a essa fluorescência no 400 e pouco, meio verde, azulado, tá, certo? Mas que não... Havia grupos estudando o grupo de estrutura eletrônica tentando calcular a estrutura eletrônica de uma fita beta comprida para poder ver se isso batia, mas depois eu parei de seguir isso, tá? Eu simplesmente usei a estratégia proposta pelo Chris Doffs de que, então, quando a proteína forma uma fibra do tipo amilódio, quando forma qualquer estrutura que é rica nessa range beta, né, ela passa a ter essa sonda intrínseca se você a excita em 380, 390 nanométricos e vem uma fluorescência no visível, tá bom? Então, a gente usou aquele experimento é bacana, aquele filme por causa disso. Não tem sonda extrínseca, é a própria proteína formando a folha beta. A sonda é a folha beta. Olha, tem uma última pergunta aqui da Ed também, Antônio, que é o seguinte, até que ponto forças intermoleculares podem ser uma das causas do comportamento da graça? Até o ponto total. É isso aí que manda, tá certo? Eu acho que o fato dela ser uma proteína intrínsecamente desordenada diz pra nós que o papel funcional dela é determinado por seus parceiros de interação. Ou seja, ela pode fazer várias coisas justamente porque é capaz de interagir com um monte de gente diferente, tá certo? Então, até que ponto? Todos os pontos. Esse é o ponto principal, tá certo? Ela não é uma proteína globular que liga só com um cara lá e faz só um tipo de coisa. Olha, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no YouTube. Acho que não. Então, tem uma última pergunta pra você, pra gente finalizar. curiosidade mesmo. Tem um pessoal que trabalha com proteínas com essas técnicas de molécula única, né? Pinça óptica, pinça magnética, esticando as proteínas e desinovelando, né? Aí você obtém várias informações estruturais acerca das forças intermoleculares. Tem alguma coisa feita nesse sentido aí com a grácia? Vocês pensam em fazer alguma coisa nesse sentido? Cara, olha, exatamente o que está escrito aí no slide, né? Então, a ideia tem um monte, né? Mas as mãos faltam, né? Então, fazer coisas com single molecule de gráficos, sim, interessa, né? Tá certo? Interessa. Inclusive, interessa por algumas aplicações biotecnológicas que a gente já pensou aqui de fazer. Então, se a Grasper é capaz, por exemplo, de unir membranas, como ela faz no Gold, você pode usar isso para servir como uma cola entre vesículos, né? Seria interessante estudar. Então, se você cola dois vesículos com a grácia e puxa as duas vesículas assim, o que acontece nesse negócio aí, né? Como é que ela se comporta? Mas, assim, essa é uma infraestrutura que a gente não tem acesso aqui em Iberão e, no momento, nós não fomos para isso, né? Mas, assim, se interessa, né? E, de repente, em algum momento vai. Mas não tem nada feito, tá? Nada. Olha, beleza. Antônio, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Então, eu queria te agradecer novamente, tá? Foi um excelente seminário. Gostei demais. Tenho certeza que o pessoal deve ter gostado muito, tá? E aí, deixa a palavra aí com você novamente, se quiser falar mais alguma coisa para concluir. Tá, Jó. Eu vou agradecer a quem esteve com a gente até agora ou quem foi assistir depois. Além da mensagem, além da história de gráficos, os resultados de gráficos, com os quais a gente está muito motivado, empolgado aqui em Iberão, eu espero que tenha ficado também aí a mensagem de que essas temáticas são temáticas em evolução hoje e que requerem, né? Teriam um avanço, cabem, né? Contribuições bastante importantes do pessoal, da moçada que vem da área de física, né? Às vezes o pessoal faz física, acha que não tem muito a ver ou não gosta. Assim, cabe todo mundo aqui, tá certo? Então, há contribuições importantes a serem dadas por todas as formações. Vide aí, eu até nem falei isso, mas além do Jim Rothman, que era físico e ganhou o prêmio Nobel em medicina e fisiologia, os dois caras que acharam e mediram lá a primeira LPS em cela, o Cliff Branguin e o Anthony Heimer, o Cliff Branguin é físico de materiais originalmente e o Anthony Heimer é biologista de celular, então você veja que esse tipo de combinação é super profícita, quando você junta, quando você tira as pessoas de dentro das suas caixinhas e vou em outra ou mistura as caixinhas, várias coisas interessantes aparecem, tá? Aí vem os verdadeiros breakthroughs, né? Então, eu acho que é por aí. Espero que essa mensagem tenha ficado e sejam bem-vindos à nossa área de física biológica, né, Márcio? Se quiserem estar com a gente sempre. Com certeza, né? Então, para finalizar, agradeço também a presença de todos em nome da Sociedade Brasileira de Física, né? Esse vai ser o último webinário da nossa série desse ano, né? Agora, em dezembro, o final do ano é uma época mais complicada, mas a gente retorna no início do ano que vem, né? Então, vocês podem estar acompanhando lá o nosso site, o site da comissão, onde os seminários são divulgados, né, com antecedência, estando no site da comissão, no site da SBF, nas redes sociais, né? A gente está sempre divulgando. Então, é isso, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Antônio. Obrigado mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Jóia, obrigado, viu, Márcio? Obrigado, Nando. Até. Obrigado, Antônio. Até logo. A gente conversa aí. Obrigada, professores. Até mais. Foi ótimo. Se cuidem. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.